Contrauto Por isso eu canto assim Meu Deus me guia por onde eu vou Posso seguro seguir Seu grande amor não me deixa cair Não há outro igual para mim Por isso eu canto assim Glória ao Senhor Ele merece o meu louvor Glória ao Senhor Sempre eu quero cantar Grande é o Senhor O meu Deus criador Digno de todo louvor O seu poder e amor não tem fim Não há outro igual para mim Por isso eu canto assim Glória ao Senhor Ele merece o meu louvor Glória ao Senhor Sempre eu quero cantar Grande é o Senhor Em toda terra Grande é o Senhor 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 Não há outro igual para mim Por isso eu canto assim Por isso eu canto assim Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor